E aí, pessoal! Tudo bem, Guida? Falando na verdade, esse é o Técnico. Hoje eu tô vendo um vídeo muito bacana. Nesse vídeo eu vou estar abordando o que? Como fazer a troca de um conector tipo C, né? Ele é um meio complicado, né? Um pouquinho meio complicado. Em comparação do V8, né? Conexão normal, é o tipo C, o Type-C. Eles são um pouquinho mais complicados porque sempre tem uma resina na parte de cima, né? Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer a troca e como fazer os testes, beleza? Vamos se inscrever no nosso canal, deixando aquele like bacana, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva-se, né? E aquilo lá, compartilhe com seus amigos e não esqueça do like, que o like é muito importante, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, aqui eu tô com o conector tipo C, né? A gente vai fazer o quê? Fazer a remoção dele e recolocar ele novamente em um lugar, né? Já estou com o conector aqui na minha mão já. Tá vendo aqui, ó? Já vou estar colocando ele e é isso aí, beleza? Bora pro vídeo. Então, aqui, deixa eu só... Como esse aparelho é uma placa sucata, eu não vou fazer as proteções devidas, né? Apenas eu vou estar mostrando pra vocês como fazer a remoção. Isso aqui é uma placa sucata. Nessa placa aqui, a gente remove componentes dessa placa pra colocar em outros aparelhos de outros clientes, entendeu? Então, eu não vou fazer a remoção porque eu sei que o microfone desse aparelho está danificado, entendeu? Mas tem que fazer a proteção. Vamos fazer assim. Eu vou fazer a proteção só pra vocês verem como realmente faz uma proteção de uma placa na hora de trocar de um conector, beleza? Então, tá aqui. Vou tirar isso aqui, né? Só avisando. Esse aqui é uma placa de um Moto Z Player, né? Essa placa aqui, ela tem os microfones de um de um lado e um do outro, aqui, ó. Um de um lado e um de um outro, tá vendo aqui em cima? Então, vamos fazer a proteção dos dois. Eu vou estar usando uma fita reflexiva. Vou estar utilizando aí, né? Vou colocar aqui. Vou estar colocando só que realmente na parte do microfone, né? Só pra vocês verem realmente como que eu faço a proteção aí do componente. Tá vendo? Já protegi a parte, a região do microfone ali. Tá vendo? Já protegi, já. Então, a gente vai lá pro monitor. Então, acompanha aí. Inscreva-se em nosso canal e deixa aqui no like. Então, dá pra vocês visualizarem aí. Deixa eu só ajeitar aqui no monitor. Então, a gente vai fazer o quê? A remoção do conector Type-C, beleza? Então, bora comigo. Então, aqui eu vou estar usando uma máscara, né? Então, aqui eu vou estar usando uma pasta de soda, Ambutex. Tá vendo aqui, ó? Ambutex. Ambutex, beleza? Então, vou colocar um ponto na região do conector aqui, ó. No do V8 lá, que eu postei o vídeo anterior. No vídeo lá, eu mostrei, é... Foi tirando com o ferro de solda, mas aqui eu vou estar mostrando retirando com a estação de retrabalho. Entendeu? Então, aqui você tem que tomar um certo, né? Um certo com dado. Com os componentes da parte de cima e os componentes do lado direito. Aí, tem que eu tomar um certo cuidado aí. Beleza? Então, eu vou estar usando, né? Deixa eu só aliviar essa ação de atrapalho aqui. Eu vou estar usando uma Yashun 891, né? Vou estar usando uma vazão de 30, com uma temperatura mais ou menos, né? De 480 graus. Eu uso, então, cada um se adapta, né? Com o seu tipo de trabalho. Então, eu estou acostumado a usar 480 graus. Então, você tem que ver qual é a sua temperatura devida que você consegue usar. Entendeu? Porque assim, vai ser praticamente um trampo muito rápido na parte da remoção, né? Deixa eu só virar pra mim aqui. Pra vocês verem. Deixa eu só ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Pra mim eu conseguir ver e vocês conseguirem ver também. Deixa eu ver. A imagem tá bem passada. Eu vou ajeitar a imagem aqui. Prontinho. A placa tá bem fechada. Então, agora a gente vai tirar aqui a parte do conector. Deixa eu só pegar aqui, ó. A minha pisa tá aqui. Deixa eu só pegar uma pisa e formar esses coletes. Prontinho. Só um momento. O que ela tinha aqui na parte do baixo da conexão tá meio ruim. Então, aqui, ó. Deixando sempre assim, ó. Então, eu tô usando uma vazão, entendeu? Uma vazão de 30 com a temperatura de 380 graus. 480 graus. Entendeu? Vamos lá. Obrigado. 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 Saiu. Entendeu? Já saiu já. Então agora eu vou tá aqui já ó. Tá aqui. Então agora eu vou fazer o que? Vou fazer a limpeza, né? Da parte da conexão. O que que eu vou usar? Vou usar o ferro de sol. Aí. Um momento. Deixa eu ver pra aqui. Então eu vou tá usando o que? Vou tá usando o ferro de solda e a malha de soldadora. Tá aqui ó. Malha de soldadora. Então eu vou usar a malha de soldadora. Beleza? O ferro de solda esquentando lá. Vou colocar um pouquinho de passo de solda aqui em cima. A gente agora vai arrancar tudo com a parte do ferro de solda. Tá esquentando. Vou colocar um pouquinho de velocidade. Então eu vou te ver. Tenho. Gente. O pessoal. Tcham te ver. Faz tempo. O pessoal. Tcham te ver. Tcham te ver. Tcham, tá? Tcham te ver. Tcham te ver. Depois eu vou ali para a região, né? Agora eu vou dar uma raspadinha aqui na parte, né? Nessa parte aqui, ó, que está o excesso de resina, eu vou dar uma raspada. De leve, tem que ser de leve para não agredir a placa. Tem que ser de levinho para não agredir a placa. Ser bem de leve, se você agredir a placa, pode danificar alguma região. Ó, mamãe, tá vendo? Ó. Deu mamãe, só ó. Deu mamãe. Deu mamãe. Deu mamãe. Prontinho, agora a gente vai fazer uma... limpar com álcool do propílico, né? Tá vendo, ó? Oi? Oi, tudo bem? Não? A filha pediu para mim, né? Tirei um pouco o zoom, então agora eu vou só remover. Da madaria. Ah, madaria. Ah, você não está de uniforme, né? Ele não conhece. É, tá tudo bem? Tudo bem. O que que acontece com o seu menino? Esse menino aqui não tá... Vou colocar um pouco de espaço no pessoal. Ele tá... Tem antes de chegar o mensagem, o WhatsApp, só que eu não consigo... É... Entrar com a senha. Eu não consigo visualizar nada. Andou levando um tom? Não. Porque aqui a gente vê que parou metade do tocho. Tá vendo? Aqui em cima? Hum. Tá funcionando? Aqui a parte do meio? Tem a parte que ele dá assim, né? Ele não... A perna dele não vira. Legal, né? Vira assim. Ou você deixou para ficar fixa? Eu deixei para ficar fixa. Ó. Prontinho. Bem limpo, né? Então agora eu vou pegar... Então agora eu vou pegar... A escovinha. Peguei a escovinha. Peguei a escovinha. Tá vendo? Peguei a escovinha. Vou pegar com o pontonete. Boa noite. Boa noite. Uma pegada foi bem por aqui. Mas faz tempo que ele caiu. Uhum. Mas ele parou bem no meio. Faz tempo? Parou bem no meio da tela. O pontonete limpei. Agora a gente vai estar colocando a nova. Entendeu? O motor conector. Do que ele vai ter que trocar? Não vai comer, viu? É. Porque ele aqui, você mesmo tem que trocar a tela dele, né? E quanto para trocar? Esse aqui, você vai gastar R$ 190. A gente vai colocar aqui assim, para ver se está encaixando aqui. Está encaixando bem o que você quer, ele põe e vem até lá, ou se quiser deixar, se você quiser fazer a tela, desmontar ele e ver se às vezes eu tomo um contrato, mas pelo que eu estou vendo aqui, não está funcionando. Mas você ainda consegue arrumar o que hoje? Tem alguma tela do motoseiro? Não é. Acho que não tem nenhuma. Eu consigo para amanhã para você. Está bem fixado, então a gente agora vai soldar, né, para uma parte das conexões aqui, está vendo? Tenta tomar um certo cuidado na hora da remoção, de vocês não arrancarem, né, não arrancarem nenhum pé, a gente está aqui, está vendo? Então é isso aí, beleza? Então vamos continuar aqui. Então vamos soldar primeiro a parte lateral, né, então a gente vai fazendo um tempo de limpar. Pá, foi até um funcionário da padaria que me atropelou e ele caiu, mas já tem vários meses, então não é isso. Se fosse isso, né, só que ontem eu tentei ligar, eu estava tentando ligar para minha mãe e não consegui. Se você quiser deixar, eu peço, teria ainda hoje, colar hoje para se entregar amanhã, na parte da manhã. essa peça aqui é colada, não tem como colocar e te entregar, tem um tempo de cura, parece que você tá. Aí se quiser deixar hoje, aí eu desmonto e já vejo se realmente, se volta e funciona, você vai deixar o vídeo, se tem algum telefone também, algum amigo, uma família, nem lembro de qual, na verdade, tá tudo aí, mas eu não posso deixar hoje, aí amanhã quando eu sair da pagaria, eu venho aqui e pego. Aí eu deixo o telefone também, deixa eu fazer isso, aí você chama a gente também, se você tiver algum, pode chamar no zap, aí eu... Tá bom, não, eu levo o número e de manhã eu peço o telefone de alguém emprestado, pra ver se deu certo, tá bom? Primeiro a gente passou certinho, né? Se você já podia estar na rua, já troca hoje. Aí amanhã tá pronto. Porque o problema todo é o tempo de cura, né, de secar. Porque aqui a sua caixinha tá bonitinha, só pra pessoa ter. Então agora a gente vai pro parte agora dos pédios de alimentação, que você precisa aqui, ó, tá vendo? Então a gente agora vai... Vou tentar dar uma melhorada aqui. Você mora aqui no final, né, Fábio? Eu mora aqui no final, só o terceiro ano. Porque eu vou utilizar o quê? Vou colocar batante de pasta, né, plantar um pouco de pasta ali. E eu moro aqui no final, aqui, né? No colégio. O que eu tenho, eu não tenho... Você tem não, óbvio, é esse aqui. Não, óbvio, é esse aqui. Está bem, graças a Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui amanhã. Eu peço para alguém, se eu não conseguir, porque é muito cedo que eu estou no café. Então, se você já vai estar aqui. Eu já estou acordado, eu não estou aqui, mas normalmente eu já estou acordado para umas 8 horas ou 7 e meia. Pronto, 7 e meia é o meu café. Então, eu peço para alguém, vou mandar mensagem para você, está bom? Isso aí eu te dou, já tinha atualismo. Está bom, aí você me fala, eu dou um dia. Eu vou tomar hoje a meitragem, vou ver se eu consigo, se eu não vou estar com o seu tempo, ele já peça hoje para hoje. Está bom. Ele deixa o pronto e entregou na barra da manhã. Se não, eu consigo na barra da manhã, depois é almoço. Está. Não, quando eu sair do serviço, eu passo aqui e pego. Está bom, porque eu moro aqui, tem um carro, daí eu já venho direto. Você teve alguma coisa aqui? Está bom. Já vai, Marília. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou tirando o empalho e mudando. Essa caixinha passa no correio. Você tem que ver se estão bem soldados, porque se não pode acontecer um curto e queimar a pá. Entendeu? Pronto, já terminei, agora vamos fazer a limpeza. O vídeo é demorado mesmo, porque eu gosto de fazer um trabalho 100%. Entendeu? Deixa eu ver se dá para virar aqui, deixa eu ver se dá para conseguir dar uma... Dá para vocês verem que está bem soldado. Deixa eu tentar usar um pontamento aqui, só para dar uma... Bem soldado. Entendeu? Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai testar a entrada. Eu sei que essa placa vai dar o valor normal, né? Vai dar o valor normal, porque ela apenas não está dando imagem. Vou limpar aqui. Vou limpar do outro lado. Vou manter bem em cada faco, né? Pessoal vocês, eu não gosto de fazer corte. Então vai direto. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, deixa o like. A gente vai ver agora o consumo dela. Eu sei que ela está dando... Aqui deixa eu tirar um montímetro aqui também. Montímetro. Só vou testar aqui, porque eu sei que esse aparelho está ok. Deixa eu ver se dá para ouvir aí. Deixa eu ver. Está ok. Está vendo? Aqui está dando 5 volts, peraí. 5 volts, ponto 24. Eu não estou na saída da bateria. Entendeu? Mas estou mostrando só para vocês que realmente, peraí, deixa eu ver se consigo. Peraí. Deixa eu virar aqui. Aí. Ó. Está aqui a placa, ó. Deixa eu colocar aqui. Essa placa aqui é apenas sucata. Deixa eu ver se eu vou procurar. Vou fazer um teste aqui, ó. Aqui. Aí. Vou fazer um teste, ó. O preto. Vendo, ó. O preto. Na cacaça e o vermelho aqui no... Eu vou no... Vamos ver aqui. Não. Eu vou virar com o capacitor ali. Eu estou no capacitor aqui na parte de cima aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vou marcar para cima. Então, está dando 5 volts, ponto 242 milivolts. Está vendo, ó. Então, eu sei que o meu conector está mandando energia para a placa. Está vendo? Não está tendo nenhuma oscilação na placa. Então, eu sei que o meu conector ficou 100%. Entendeu? Então, esse aí é o teste que eu fiz. Se for possível, inscreva-se em nosso canal e deixa aquele like. Peraí. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Lá. Como é que vocês não viram? Peraí. Né? Olha. O multímetro. Vou voltar aqui na placa, ó. O preto no chassi. Na blindagem. O outro aqui no capacitor. Então, ó. Está me dando 5 volts. 5 volts, ponto 242 milivolts. Eu não estou fazendo o teste na saída da bateria. Entendeu? Estou fazendo antes. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Se for possível, inscreva-se em nosso canal. Deixe aquele like. Está aqui, ó. Colocando aqui, ó. Beleza? Isso aí foi mais um conector Type-C trocado, né? Então, como não teve corte no vídeo, né? Como não teve corte no vídeo, ele ficou um pouquinho longo. Entendeu? Mas, está vendo lá? A conexão pronta. Lá em cima, lá. A conexão pronta. Né? Bem conectado. É isso aí, pessoal. Se for possível, inscreva-se em nosso canal e deixe aquele like. Está aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí, ó. Está aqui, ó. Beleza? É isso aí. Falou. Valeu. Até a próxima.